Você vai aprender física, eu garanto! Quando a gente fala de dilatação de sólidos, essa dilatação depende de três coisas. Depende da medida inicial que a gente está considerando, depende do tipo de material e depende da variação de temperatura que é sofrida pelo corpo. A variação na medida, que eu vou chamar aqui de Δx, depende do valor dessa medida no início, que eu vou chamar aqui de x0. Depende do tipo de material e está representado por um coeficiente de dilatação e depende da variação de temperatura que é sofrida pelo corpo. Ora, como a gente já viu em outros vídeos, quando a dilatação é linear, a gente chama esse x aqui de L. E a dilatação está sendo considerada em apenas uma dimensão. Importante! Todo o corpo dilata as três dimensões. Só que em alguns casos, a gente pode isolar apenas o comportamento de uma das dimensões para estudá-la. Por exemplo, quando a gente está falando de dimensionamento de fios, de cabos, colocação de trilhos, algumas peças que o comprimento é muito maior que as outras dimensões. Nesse caso, a variação do comprimento é proporcional ao comprimento inicial, aqui o L0. O coeficiente de dilatação linear, a gente chama com a letra α. E aí eu tenho aqui a variação de temperatura. Lembra, linear porque é só uma dimensão. Então, esse L aqui é para lembrar que a gente tem apenas uma dimensão sendo estudada. Então, a dilatação linear é a dilatação que a gente estuda uma única dimensão. Importante também, a unidade do coeficiente de dilatação é a unidade de temperatura invertida ou recíproca. Então, se aqui a temperatura estiver em Celsius, o coeficiente é dado em graus Celsius recíproco. Se aqui estiver em Fahrenheit, Fahrenheit recíproco. Se aqui estiver em Kelvin, Kelvin recíproco. E a unidade da variação do comprimento e do comprimento inicial tem que sempre ser iguais. Então, se aqui for metro, eu uso em metros. Se aqui ΔL estiver em centímetros, eu uso L0 em centímetros e assim por diante. Quando a gente estuda duas dimensões, a gente tem uma dilatação chamada de superficial ou dilatação da área. Essa dilatação da área depende do valor inicial da área, da área inicial, do tipo de material que aqui vai ser representado por um coeficiente chamado coeficiente de dilatação superficial e da variação de temperatura. Quando aparecer esse A ou S, em alguns casos, em alguns livros, a gente está falando de superfície, está falando de área e por isso a gente tem duas dimensões. Atenção! Todo corpo dilata suas três dimensões. Só que em alguns casos, por exemplo, tampas, placas, encalçadas, para determinar o tamanho das peças, a gente pode analisar duas dimensões ao invés das três. Principalmente se essas duas dimensões forem muito maiores que a terceira. Nesse caso, a gente está avaliando apenas o que acontece com a área ou superfície. Quando a gente fala na dilatação volumétrica, a variação de volume do corpo é proporcional ao volume inicial, depende do tipo de material. E aqui aparece de novo o coeficiente de dilatação, que agora a gente vai usar a letra gama para representar que é volumétrico. E aqui aparece de novo o intervalo de temperatura. Uma coisa que é importante, Fera, é que você perceba a relação entre esses coeficientes. Vê aqui de volume, quando a gente estiver falando das três dimensões de latano. De forma muito próxima, a gente pode relacionar os coeficientes alfa, beta, alfa, beta e gama da seguinte maneira. Vou colocar aqui em vermelho para destacar. O coeficiente alfa está relacionado a uma dimensão. Então, alfa está para 1, assim como o coeficiente beta, que está relacionado com duas dimensões, está para 2, assim como o coeficiente de dilatação volumétrica, que é o gama, está relacionado com três dimensões. Ora, daqui a gente percebe, se a gente isolar aqui alfa e beta, que beta é o dobro de alfa. E a gente percebe também, isolando alfa e gama, que gama é três vezes alfa. Então, o coeficiente de dilatação superficial é o dobro do coeficiente de dilatação linear. E o coeficiente de dilatação volumétrica é o triplo do coeficiente de dilatação linear. Tranquilo até aqui? Ora, agora a gente precisa ter duas atenções quando a gente fala em dilatação de sólidos. Quando a gente está falando na dilatação do sólido, a variação de volume, como a gente viu ali, é proporcional ao volume inicial e à variação de temperatura. Mas toda variação, todo delta, corresponde a uma diferença entre o valor final e o valor inicial. Então, o coeficiente de dilatação volumétrica, a temperatura e o valor inicial do volume relacionados dão quanto vale a variação de volume. Só que a variação de volume também pode ser determinada pela diferença entre o volume final e o volume inicial. Reescrevendo isso aqui e relacionando com essa expressão, a gente tem que o valor do volume final do corpo pode ser dado pela expressão volume inicial que multiplica 1 mais gama vezes delta t, onde gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. Eu peguei esse v₀ e mudei de membro e ele veio somando. Substituí delta v por v₀ gama delta t e coloquei o v₀ em evidência. Simples assim. Outra coisa que é importante é que a gente pode relacionar esse volume que variou com o volume inicial para dar a variação na forma de fração ou na forma percentual. Quando eu divido o valor da variação do volume pelo volume inicial e multiplico essa fração por 100%, eu obtenho a variação percentual do volume. É como se eu estivesse fazendo volume inicial igual a 100%, delta v igual a variação percentual. A gente pode escrever também que a variação percentual de volume, quando a gente simplifica, já que delta v tem v₀, simplifica v₀ em cima com v₀ embaixo e sobra apenas gama vezes variação de temperatura. Isso multiplicado por 100% diz quanto é a variação percentual de volume. Importante, esse gama vale 3 vezes α. Então, eu posso relacionar a variação percentual do volume como sendo 3 vezes a variação percentual do comprimento. E esse gama, passando para cá, olha só, 3 sobre 2 é 1,5. Então, a variação de volume percentual é uma vez e meia a variação percentual da área. Escrever isso aqui para você lembrar. A variação percentual de volume corresponde a 3 vezes a variação percentual do comprimento e corresponde a 1,5 vezes a variação percentual da área. E aí, fera, já merece seu like? Então, cai matando aí nesse like e já sabe. Se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. O vidro comum trinca com maior facilidade que o vidro pirex. Por quê? Fera, o vidro comum tem coeficiente de dilatação e tem também um coeficiente de condutividade térmica. O vidro é um bom isolante, então é difícil que haja transporte de calor através do vidro. Quando eu coloco líquido quente no interior do vidro, as paredes internas em contato com o vidro começam a dilatar. Como o vidro não transmite calor com facilidade, a parede externa do copo não aumenta de temperatura da mesma forma que a parede interna. Se, então, eu tenho diferentes temperaturas, eu vou ter uma dilatação da parte interna maior que da parte externa. E por conta disso, cria uma tensão no vidro que acaba por fragmentá-lo, quebrá-lo. Então, o que acontece é que o vidro comum tem uma dilatação interna maior do que a dilatação que acontece no pirex. Porque o coeficiente de dilatação do vidro pirex é menor. Ele também produz esse isolamento, mas como ele sofre uma dilatação menor, então essa diferença entre os tamanhos interno e externo não gera tração suficiente para que haja a fragmentação do vidro pirex. Então, o vidro comum quebra, porque o coeficiente de dilatação desse vidro é maior que o coeficiente de dilatação do vidro pirex. A alternativa que diz isso para a gente é da letra D, D de Detona, fera. Esse é seu ano. Vamos juntos. O volume de um bloco metálico sofre um aumento de 0,60% quando sua temperatura varia de 2.000 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear médio desse metal em graus Celsius vale. Quando ele diz que houve um aumento de 0,60%, entenda que foi 0,60% de alguma coisa. De que coisa? Do volume inicial que ele tinha. Então, o que ele está dizendo para a gente é que a variação de volume, atenção, 0,60 ou 0,6 é a mesma coisa. 0,6% é 0,6 dividido por 100. Isso vezes V0. Aí ele está dando a variação de temperatura e pedindo o coeficiente de dilatação linear. Alerta! A gente está falando de volume. A gente usa o coeficiente de dilatação volumétrica e aqui ele está pedindo o linear. Muito cuidado com isso. Isso é casca de banana certa em muitas questões. Quando você escreve, você tem variação de volume é igual a volume inicial vezes coeficiente de dilatação volumétrica vezes variação de temperatura. A variação de volume é 0,6 sobre 100 do volume inicial. 100 é 10 ao quadrado. Quando eu passar para o numerador, fica 10 elevado a menos 2. Então, eu tenho 0,6 vezes 10 elevado a menos 2, que multiplica V0, é igual V0. E como eu quero o coeficiente linear, volume tem três dimensões, linha tem só uma. Então, o coeficiente de dilatação linear é 1 terço do volumétrico. O coeficiente de dilatação volumétrico, volume tem três, é 3 vezes o linear. O volume tem três dimensões, por isso, 3 vezes o coeficiente linear. Delta T é 2.000. Vamos ajustar aqui os expoentes. 0,6 vai escrever esse valor em notação padrão. A vírgula vai se deslocar da esquerda para a direita. Então, esse número aumenta, por isso, eu diminuo 1 no expoente. Aí, eu fico com 6 vezes 10 elevado a menos 3. V0 está multiplicando de um lado da igualdade, V0 multiplicando do outro, eu posso simplesmente simplificar os V0. E aqui, eu fico com α, que é o coeficiente linear, vezes 3, que multiplica 2.000. 3 vezes 2.000 é 6.000. Eu posso escrever 6.000 como 6 vezes 10³. Para achar o valor de α, eu vou passar quem está multiplicando, dividindo. Então, eu fico com 6 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 6 vezes 10³. 6 dividido por 6 é 1, vezes 10 elevado. Quando eu tenho aqui potências de mesma base, eu repito a base. E o expoente do denominador passa com sinal trocado. Então, ele vai subir menos 3. Menos 3, menos 3, dá 10 elevado a menos 6. Isso em graus Celsius recíprocos. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra A. A de aprovação. Aprovação que é o seu destino, fera. Vamos juntos. Esse é o seu ano. Olha aí, fera. Dilatação de líquidos. O que acontece na dilatação do líquido que vale a pena destacar, já que é diferente do que acontece nos sólidos? Bom, para começar, como o líquido não tem forma própria, embora tenha volume próprio para uma dada temperatura, a gente sempre que vai aquecer esse líquido, a gente precisa colocá-lo dentro de um recipiente. E é aí onde está o grande segredo de analisar o que acontece na dilatação de líquidos. Ao aquecer o líquido de uma temperatura menor para uma temperatura maior, não é só o líquido que está sendo aquecido, mas o recipiente também aquece. E ao aquecer líquido e recipiente, os dois mudam de volume. E uma coisa que é importante, como as moléculas no líquido têm um grau de agitação maior, como as moléculas no líquido estão mais fracamente ligadas uma à outra, em geral, os líquidos tendem a dilatar mais do que o recipiente que os contém. E é por isso que quando a gente aquece uma porção de líquido dentro de um recipiente, o recipiente aumenta e o líquido continua preenchendo esse recipiente. E além do volume confinado no recipiente, parte do líquido transborda, ou seja, o líquido dilata a mais do que o recipiente. E essa dilatação a mais, que eu vou destacar aqui, esse líquido que dilatou a mais que o recipiente, é chamado de dilatação aparente. É isso que a gente precisa destacar. Quando a gente fala da dilatação de um líquido, a dilatação de um líquido respeita a mesma relação matemática que do sólido. A variação de volume no líquido depende do seu volume inicial, do coeficiente de dilatação volumétrica, que para cada líquido tem um valor, e da variação de temperatura a qual é submetido o líquido. A diferença é que eu posso ter duas dilatações destacadas, uma dilatação aparente e uma dilatação real. Atenção agora, a dilatação real do líquido, vou colocar aqui em vermelho para destacar, a dilatação de volume real do líquido, corresponde à parte que fica dentro do recipiente, mais a parte que sai dele. Então, eu posso dizer que a dilatação real do líquido corresponde à soma da dilatação do que ficou dentro do recipiente, que tem volume igual ao que o recipiente dilatou. Então, eu tenho aqui a variação de volume do recipiente, mais a dilatação que o líquido tem a mais que o recipiente, que é a dilatação aparente. Por conta dessa expressão e simplificando aqui os termos, eu posso dizer que o coeficiente de dilatação do líquido, o coeficiente de dilatação real do líquido, é igual ao coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente, mais o coeficiente de dilatação aparente desse recipiente. Então, muita atenção, porque quando a gente fala em líquido, a gente tem que deixar claro se a dilatação que a gente está tratando é a dilatação real ou total, ou se a gente está falando da dilatação aparente. A dilatação aparente, anote aí, é o quanto o líquido dilata a mais que o recipiente no mesmo volume inicial que ele. Então, se eu tiver um litro de líquido confinado em um recipiente de capacidade um litro, esse um litro de líquido vai dilatar a mais que esse um litro de recipiente. E essa dilatação a mais é chamada de dilatação aparente. Tranquilo até aqui? Agora, quando a gente fala da dilatação dos líquidos, uma coisa é muito importante. Por conta da estruturação dos átomos dentro do líquido, alguns deles têm comportamentos que são diferentes, que são chamados de comportamentos anômalos. Em geral, um corpo ao ser aquecido, por conta do aumento da distância média entre as moléculas, aumenta de volume. Ao ser resfriado, por conta da diminuição da agitação e da diminuição da distância média, tende a diminuir de volume. Só que acontece, por exemplo, com ferro, com bismuto, mas em particular, muito mais importante, com a água, um comportamento que é diferente para uma faixa de temperaturas. Além de considerarmos o que acontece com o aumento da agitação, a gente precisa considerar o que acontece com a estrutura, com a geometria dos átomos. E aí, existe um comportamento anômal da água para essa faixa de valores entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius. Quando a temperatura é maior do que 4, o comportamento da temperatura e volume é o mesmo. O volume aumenta quando a temperatura aumenta. Exatamente como todos os corpos. Quando a gente tem um aumento da temperatura, eu vou ter um aumento do volume. Esse é um comportamento normal que a gente representaria aqui. Aumentando a temperatura para a direita, eu teria um volume aumentando também. Agora, se a gente vai diminuindo a temperatura até chegar em 4, o volume vai diminuindo também. Só que entre 4 e 0 graus Celsius, se eu continuar diminuindo a temperatura, eu tenho uma mudança na estrutura das moléculas. Eu vou formando uma rede de cristais que tem espaços vazios entre eles. E por conta disso, quando eu considero o que acontece entre 0 e 4 graus Celsius, o volume tem um comportamento diferente. Se eu tiver um aumento na temperatura entre 0 e 4 graus Celsius, eu vou ter uma diminuição no volume. Se eu tiver uma diminuição na temperatura, o volume começa a aumentar. Ou seja, o volume mínimo para uma massa de água acontece quando eu tenho a temperatura a 4 graus Celsius. Se eu continuar diminuindo a temperatura entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius, eu vou produzir um aumento de volume. Então, é o contrário do que acontece para temperaturas maiores do que 4 graus Celsius. E isso é importantíssimo para a garantia da vida em ambiente aquático. Por quê? Porque o gelo, que está em uma temperatura menor do que 4 graus Celsius, ele flutua em água. Isso significa que em regiões geladas, onde a temperatura ambiente é menor que 0 graus Celsius, a camada de gelo se forma na superfície do líquido. E a parte inferior, onde estão as algas, os vegetais em geral, onde estão os peixes, essa região continua líquida e a 4 graus Celsius. Ou seja, esse comportamento anômalo permite que uma capa de gelo se forme apenas na superfície, garantindo que na região interna eu tenha a temperatura que permita a sobrevivência. Bora fazer uma representação aqui bem simples. Imagina que isso aqui é um lago, uma lagoa, alguma coisa que possa congelar. Quando a temperatura externa é menor que 0 graus Celsius, começa a se formar uma camada de gelo na interface, na superfície entre o ar e a água. E essa camada de gelo é tanto maior quanto maior for essa temperatura. Na verdade, quanto menor for essa temperatura. Quanto mais baixa é a temperatura, maior é essa camada de gelo que se forma na superfície. E aí, atenção, o gelo é um mau condutor de calor. E isso faz com que haja uma diminuição do fluxo de calor da parte líquida para a parte externa, preservando a temperatura em 4 graus Celsius e possibilitando que isso aqui continue líquido, o que vai manter a vida aquática. Imagina que o gelo, ao invés de flutuar na água, afundasse. Os pesados blocos de gelo desceriam, esmagariam tudo aqui embaixo e ainda iam começar congelando por baixo, matando a parte vegetal e impossibilitando o ciclo de alimentação dos peixes. Então, o gelo flutuar na água é o que garantiu que a gente tivesse a permanência da vida aquática. Aqueles que acreditam nas divindades, que acreditam na natureza como sendo criada por uma mente superior, poderiam atribuir isso aqui ao dedo de Deus, garantindo a perpetuação na natureza. Como densidade é massa sobre volume e para pequenas variações de temperatura, a gente pode desconsiderar efeitos relativísticos na massa. E para a massa constante, eu mexendo no volume, eu mudo de densidade. Se eu estiver fazendo o volume aumentar para uma massa constante, a densidade diminui. Ou seja, entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius, como o volume aumenta, a densidade da água diminui. A densidade da água é máxima quando a temperatura é 4 graus Celsius. Se eu estiver comparando a densidade do corpo com a temperatura, quando a gente está falando de água, quanto menor for a temperatura entre 0 e 4 graus Celsius, maior é o volume, então menor é a densidade. Já na faixa acima de 4 graus Celsius, o comportamento da densidade é igual ao comportamento de todos os corpos. Se a temperatura está aumentando, acima de 4 graus Celsius, o volume da água aumenta, e se o volume da água aumenta, a densidade diminui. Então, esse é o comportamento gráfico. Perceba que, como a densidade da água é menor nessa faixa entre 0 e 4 graus Celsius, a água mais gelada vai para a superfície e é por lá que se forma o gelo. Como a densidade do gelo é menor do que a da água, o gelo flutua em água e isso permite que haja manutenção da vida aquática. Esse é o comportamento anômalo da água. Qual a perda em volume por efeito de contração térmica que esta carga apresenta quando descarregada no sul do Brasil a uma temperatura de cerca de 20 graus Celsius. O coeficiente de expansão térmica do petróleo é aproximadamente 1 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius recíprocos. Essa é uma questão simples de dilatação de volume contextualizada utilizando como unidade de medida de volume o barril de petróleo. Como ele quer saber quanto foi a perda em volume, eu vou calcular a variação de volume, que é calculada fazendo o produto do volume inicial pelo coeficiente de dilatação volumétrica pela variação de temperatura. Ora, em barris de petróleo, o volume inicial foi 1 vezes 10⁶. Ives, mas ele deu em metros cúbicos, não é para usar em metros cúbicos? Não, porque a resposta está em barris. Então, eu vou usar o volume em barris de petróleo. O coeficiente foi dado 1 vezes 10 elevado a menos 3. E a variação de temperatura é a temperatura final 20 menos a temperatura inicial 50. Eu vou ter aqui, então, 20 menos 50 menos 30. Menos 30 vezes 1 menos 30 vezes 30 dá menos 30 aqui. 10⁶ vezes 10 elevado a menos 3 dá 10³. Escrevendo em notação padrão, eu tenho que ter o coeficiente entre 1 e 10. Então, esse 30 aqui, a vírgula vai se deslocar da direita para a esquerda. Como vai diminuir o coeficiente, eu compenso aumentando no expoente. Então, ao todo, eu vou ter uma contração de volume que corresponde a 3 vezes 10⁴ barris de petróleo. O sinal de menos é para indicar que eu tive uma diminuição, uma perda. Uma perda total de 3 vezes 10⁴, ou 30 mil barris de petróleo. Qual é a alternativa que diz isso para a gente? A alternativa que diz isso para a gente é da letra E, de eita, poxa, que prejuízo, né? Bom, hoje o barril de petróleo está perto de 80 dólares. Então, 30 mil barris de petróleo é um prejuízo de quase 2,5 milhão de dólares. Muito dinheiro. O comerciante comprou 4 mil litros de álcool num dia em que a temperatura era 12 graus Celsius. Para obter um lucro extra de 2%, resolveu esperar um dia em que a temperatura era teta para o engarrafamento. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é de 1 vezes 10⁻³ graus Celsius recíprocos, pede-se determinar essa temperatura teta. Na questão ele quer ter 2% a mais de lucro, ele está esperando que o aquecimento provoque esses 2% a mais. Mas 2% em relação a quem? Se é uma variação de volume, então é 2% de crescimento em relação ao volume inicial. Simples assim. Aí eu tenho que a variação de volume é calculada multiplicando o volume inicial pelo coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. 2% é 2 sobre 100. Vezes o volume inicial, que ele até disse quanto era, mas a gente não precisa calcular. O coeficiente diz para a gente que é 1 vezes 10⁻³, e com isso eu vou calcular a variação de temperatura. Por que eu não preciso substituir o V₀, Ibis? Porque V₀ está multiplicando nos dois lados da igualdade, eu posso simplificar. Aqui eu tenho 2 dividido por 100, isso é a mesma coisa de 2 dividido por 10², que é a mesma coisa que 2 vezes 10⁻², e aqui eu tenho 10⁻³ vezes Δt. Então, meu Δt vai ser igual a 2 vezes 10⁻², dividido por 10⁻³. 10⁻³ estava multiplicando, passou dividindo. Ora, quando eu tenho uma divisão de mesma base, eu vou repetir as bases, e o expoente que está no denominador vai trocar de sinal ao passar para o numerador. Então, menos 3 vira mais 3, e eu vou ficar, então, com 2 vezes 10⁻³. 2 vezes 10⁻³, que é igual a 20 graus Celsius. Mas cuidado, 20 graus Celsius é a variação na temperatura, não é a temperatura final. E o que foi pedido na questão é a temperatura final para que isso aqui aconteça. Então, Δt é T final menos T inicial, isso é igual a Δt. T menos a temperatura inicial, que é 12, dá igual a variação de temperatura, que é 20. Então, T vai ser igual a esse menos 12, vai passar mais 12, 12 mais 20, dá 32. Então, a temperatura final para que eu tenha um ganho adicional de 2% no volume é de 32 graus Celsius. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra C, C de coisa fácil. Fácil quando a gente sabe o que fazer. E é por isso que você está aqui, para saber e fazer. Um recipiente de vidro, cujas paredes são finas, contém glicerina. O conjunto se encontra a 20 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear, atenção, cuidado, fera, linear do vidro é 27 vezes 10⁻⁶³. E o coeficiente de dilatação volumétrica, olha aí, cuidado, é, para a glicerina, 5 vezes 10⁻⁴ graus Celsius recíprocos. Se a temperatura do conjunto vidro-glicerina se elevar para 60 graus Celsius, pode-se afirmar que o nível da glicerina no recipiente, olha, fera, atenção, está havendo um aumento de temperatura. Isso quer dizer que o vidro e que a glicerina, que é o líquido que está contido no vidro, vão aumentar de volume. Quem vai aumentar mais de volume? O vidro ou a glicerina? Simples, basta olhar os coeficientes de dilatação. Como ele deu o coeficiente de dilatação linear do vidro, para comparar com o volumétrico, eu preciso multiplicar por 3. Eu ficaria, então, com 81 vezes 10⁻⁶, que seria 0,8 vezes 10⁻⁴. O da glicerina é 5 vezes 10⁻⁴. Então, a glicerina tem um coeficiente maior. Então, porções iguais de volume de glicerina e vidro, a glicerina vai aumentar mais que o vidro. Isso quer dizer que dentro do recipiente vai haver uma dilatação aparente da glicerina em relação ao recipiente. Ou seja, o nível de glicerina se eleva, apesar de haver um aumento na capacidade do vidro. Isso quer dizer que houve um aumento no volume do vidro, então aumentou a capacidade do recipiente, mas a glicerina aumentou de volume mais rapidamente do que aumentou a capacidade. E por isso, há um aumento no nível da glicerina. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra D, de Detona, Fera. Esse é seu ano. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da Terra absorvem calor do Sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Ou seja, traduzindo, algumas moléculas de líquido vaporizam. Aí diz, a transformação mencionada no texto é a... Ora, Fera, é a passagem de água do estado líquido para o estado de vapor. Isso não é fusão. Fusão é de sólido para líquido. Isso não é a liquefação, porque é a transformação em líquido. Atenção. E eu estou transformando em vapor. Isso é a evaporação. Alternativa correta. Letra C. C de coisa fácil. Fácil quando a gente sabe o que fazer. E é por isso que você está aqui, Fera. Para saber e fazer. Olha aí, Fera, uma questão do Enem, que tem um texto longo. E que a gente já sabe que quando o texto é longo, a gente pode começar lendo o comando da questão que diz que ele quer saber qual o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido com o aquecimento do álcool após uma semana de vendas. E aí você vê no texto que ele compra 20 mil litros por dia. Esse álcool está inicialmente a 5 graus Celsius e muda para 35 graus Celsius. E ele revende o litro a R$1,60 quando ele compra a R$0,50. Mas muito importante. Muito importante. Os litros de álcool que ele vai obter por conta da dilatação, ele não vai pagar os R$0,50. Então ele vai vender e ter diretamente o valor R$1,60 em cima de cada litro. Lógico que ele teve o custo da máquina para fazer o aquecimento, mas a questão manda que você desconsidere esse custo. Então bora ver como é que faz? Acompanhe aqui. Ele quer saber qual o ganho financeiro após uma semana. Ora, em uma semana eu tenho 7 vezes 20 mil litros de combustível que são comprados. Isso aqui dá 140 mil litros. O ganho financeiro vai ser em cima do volume que eu vou conseguir aquecendo esses 140 mil litros. E aí basta que eu lembre que a variação de volume que corresponde ao volume que eu vou obter aquecendo isso aqui é igual ao volume inicial que nos 7 dias dá 140 mil litros vezes o coeficiente de dilatação volumétrica que ele diz na questão vezes a variação de temperatura. Ora, o volume inicial 140 mil em 7 dias é esse o volume que é comprado pelo posto. O coeficiente de dilatação 1 vezes 10 elevado a menos 3 ou simplesmente 10 elevado a menos 3. E a variação de temperatura diz no texto que ele compra a 5 graus Celsius e que aquece até 35. Então, de 5 a 35 eu aumento 30 graus Celsius. Ora, fera, aqui eu tenho 140 mil e aqui eu tenho dividido por mil. Então, eu posso simplificar e vou ficar que a variação de volume corresponde a 140 vezes 30 ou 4.200 litros. Fera, esses 4.200 litros são obtidos simplesmente pelo aquecimento do volume inicial de 140 mil litros. Esses 4.200 litros não são comprados. Eles são fruto do aquecimento provocado pela engenhoca montada pelo dono do posto. Como cada litro é vendido por R$1,60, vendendo esses 4.200 litros adicionais, quanto é que o dono do posto vai obter? Agora é só fazer a continha. 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 2 é 12, eu coloco 2, vai 1. 6 vezes 4, 24 e 1 dá 25. 1 vezes qualquer coisa é a própria coisa. Quando eu somo agora, o valor final é 0, 0, 2 mais 0 dá 2, 5 e 2 dá 7, 2 e 4 dá 6. Como eu tenho uma casa decimal, eu coloco uma casa decimal e o valor obtido pela venda desses 4.200 litros é de R$6.720. Como eu não tive custo para obter esse valor, então eu tenho que o lucro adicional promovido pelo uso desse mecanismo é de R$6.720. Olhando para as alternativas, esse valor está compreendido no intervalo entre R$6.000 e R$6.900. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra D, de Detona, Fera. Na prática, o valor seria menor por conta do custo da utilização da máquina para fazer o aquecimento. Mas como na questão ele manda desconsiderar esse custo, a gente só precisa entender que o aquecimento provoca um aumento no volume e que esse excedente do volume é vendido todo a R$1.60 e por isso esse valor corresponde ao lucro. Tranquilo? D de Detona. Detona, Fera. Tchau. 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 Tchau.